A nossa relação com o mar, ela tem algo de genético, ancestrais, que vem parte da família De escandinavos, dinamarqueses, vikings, parte vem de forma hereditária O meu avô que iniciou a tradição da família na vela E a gente, de garoto, também começou a velejar junto com o meu avô Acompanhando ele nos passeios no Elim, para Paquetá, para fora da Bahia Foi nesse bar que a gente começou a velejar A partir dali Não foi mais uma disputa por troféus e medalhas Foi uma luta pela vida Conquistei esse direito de recomeçar, de viver O documentário sobre nossas vidas Nossos rumos É um registro De uma carreira de sonho Mas de gente que tanto valor agregou ao esporte olímpico brasileiro Que é a vela Através de nós dois, que somos uma parte importante desse processo Os irmãos Grael Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!